É o DJ do W, louca que dá putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile que te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu costa em costa Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, vigi, vá embora, cê cabaço Vem pro ele, punk, vigi, vá embora, cê cabaço Vem pra 17, vigi, vá embora, cê cabaço Vem pro ele, punk, vigi, vá embora, cê cabaço Vem pro ele, punk, vigi, vá embora, cê cabaço Vem pro ele, punk, vigi, vá embora, cê cabaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rapeta, hoje a trofa quer caô Se ficar balançando, vai ganhar só a pirocada O bonde tá passando, vai ganhar só a pirocada Tchau, tchau.